Larga de problema hoje, vô polícia aqui, hoje tô indo pra casa Larga de problema, ó Me deixa Vai-te embora, papai Jesus Deixa Deus te usar Tô invisível Tô invisível Tô invisível Delico, põe motor Tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Ela falou com a favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap E o zinco que acaba com ela Papinho, desceu falar Hoje a tropa de pé na sapata Ela quer leitada Ela falou com a favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap E o zinco que acaba com ela Papinho, desceu falar Hoje a tropa de pé na sapata Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela serve na casa Ela quer leitada Hoje a tropa de pé na sapata Hoje a tropa de pé na sapata Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela serve na casa Ela quer leitada Ela quer leitada Ela quer leitada Ela quer clacar E o zinco que acaba com ela Papinho, desceu falar Hoje a tropa de pé na sapata Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela falou com a favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap Hoje a tropa de pé na sapata Ela quer leitada Hoje a tropa de pé na sapata Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela serve na casa Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela quer leitada Cara de problema Hoje a tropa de pé na sapata É o Zé Jaca de problema, ó De pele Deixe-me Vai-se embora Papai que é duro Pensa de afusar Doi vizinho Doi vizinho Doi vizinho Doi vizinho De liga o bem motor Doi vizinho Doi vizinho Doi vizinho Doi vizinho Doi vizinho Doi vizinho Doi vizinho